A World Card Games é parceira da Black Air Lotus, se você quiser comprar cards, acessórios como sleeves, deck boxes e muito mais, aproveite. Lembrando que se você tiver cards por aí que estão parados e você está querendo investir em novos decks, eles também estão comprando os seus cards. Se você tem um cupom exclusivo aí da Black Air Lotus pra você usar e ter um descontinho. O cupom e o link da loja está aqui na descrição. Salve, salve jogadores e jogadoras, tudo tranquilo? Pois bem, eu sou Henrique Amaral e estamos aqui hoje para mais um deck test no Médica Arena. E hoje veremos aqui o Hack dos Aristocats, isso mesmo, que é a mais nova configuração que veio com o gatinho aqui, o familiar do Caldeirão e o Forno da Bruxa, certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como esse deck funciona e logo depois a gente vai testar ele em algumas partidinhas, combinado? Lembrando que aproveita pra se inscrever no canal que eu tô vendo aí que boa parte da galera que tá acompanhando os vídeos não tá inscrito no canal. Então se você ainda não tá inscrito, se inscreve, aí você vai receber notificação de novos vídeos, vai acompanhar melhor aqui o canal, combinado? E não se esqueça, se você quiser comprar esse deck inteiro, acessórios como board games aí, sleeves, deck boxes, você pode passar lá na World Card Games, que é a loja parceira do canal. E ainda eu vou usar o cupom Black Air Lotus pra ter 5% de desconto. Inclusive você pode compartilhar esse cupom aí com seus amigos e amigas, que quanto mais usarem, mais vocês ajudam o canal. Além de ajudar também vocês mesmos, né? Cuponzinho é sempre bem-vindo. Link da loja e o cupom está aqui na descrição, combinado? Então é isso, vamos lá ver o deck em ação e depois testar umas partidinhas. Cleiton, puxa aí aquela vinheta. Bom pessoal, então esse aqui é o nosso hack dos aristocats. Ele é basicamente... ele não é bem um aristocratas. Ele... tá, é praticamente um aristocratas, né? A ideia é fazer... só que no lugar do aristocrata a gente vai usar o diabo, né? Que vai desencadear esses efeitos quando a gente vai fazendo sacrifícios. A ideia do deck é fazer muito sacrifício. E aí a gente vai tirar o valor com alguns cards. O legal desse deck é que muitas vezes você vai jogar contra o oponente, ele vai achar que é um hack dos agro genérico. Só que não, é um deck cheio de valor, com muitas interações ali minuciosas, que muitas vezes vão quebrar as pernas do oponente. Então esse deck ele é totalmente diferente do que a gente tá acostumado de ser um hack dos agro tradicional. A ideia do deck, na verdade, é de gerar valor através dos sacrifícios, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem o Familiar do Caldeirão, que é o combo clássico que veio ao deck. Quando ele entra no campo, você dá um drain no oponente, né? Ele perde um de vida, você ganha um de vida. Sacrifica uma comida, devolve ele do cemitério pro campo de batalha. Com o Forno da Bruxa, você vira, sacrifica uma criatura e cria uma ficha de comida. Então todo turno, você vai poder fazer uma vez, porque você tem que virar o Forno da Bruxa. Você pode sacrificar o Familiar, gerar comida, sacrificar a comida, voltar ao Familiar. Vai ficar dando um de dano todo turno. Se você tem Diabo ou Judite em campo, você vai dar um dano extra, né? Porque o Diabo, quando alguém sacrifica, causa um de dano. Judite, se a criatura morre, causa um de dano. Então rola essa interação aqui também. O deck ainda tem as criaturas clássicas ali pra gente poder fazer sacrifícios. O Esqueleto, que a gente vai sacrificar e poder trazer de volta, né? A gente tem aqui também a Sacerdotisa, que faz a gente sacrificar criaturas pra gerar um valor bem legal. A Fisoponente sacrificar vai dar dano, vai gerar mana pra gente. E o Carniceiro, que também é legal pra ser sacrificado aqui, dependendo do quanto ele já tá grandinho, que também vai causar dano. Aí a gente tá o Saifador, que se a gente perder criatura, a gente vai comprar cartas, né? A Chandra, que é fantástica aqui, né? Se tiver com o Diabo, então, todo turno a gente vai fazer os dois tokens. Sacrificou os dois tokens, o Diabo dá mais dois de dano. Então gera uma interação bem legal aqui, né? Sem falar que com a Chandra a gente pode trazer de volta o Fogo Interior do Cemitério e o Rei Vindicar o Primogênico. O Primogênico aqui é muito bom, como vocês devem ter percebido. A gente tem muita forma de fazer sacrifício. Com o Primogênico a gente rouba uma criatura ali do oponente e aí depois sacrificar ela pra fazer algum efeito nosso. Então o deck é basicamente isso. A gente tem o Call of Duty and Graphic como remoção. O deck é basicamente isso. A gente tem aqui os dois tipos de castelo. Aqui tô só com um desse e dois desse, que é pra gerar um valor legal. Esse é o deck. A gente vai lá agora jogar umas partidinhas com eles. Bora lá? Olha, é exatamente esse tipo de mão que a gente quer começar, cara. Vambora. Vai rolar uma Sacerdotisa turno 2. Nossa, terras em desenvolvimento. Cansado, né? Vou passar aí. É, qualquer coisa eu dou uma cólera, né? Estranho usar terras. Agora eu me pergunto, o que será que é isso? Que usa terras e não usa uma passagem. Era uma vez... É, é um golos. Tá, beleza. Vamos ver se a gente vai conseguir passar do golos aqui. Isso aqui já me ferrou. Servívoro maldito. Angra, vida. Seguinte. Sacerdotisa, mano. Queria que ele fizesse algum bicho, cara. Difícil, né? Dura que ele já pode dar o ramp agora e já ia pra ser slants, né? Fala lá. Falando sobre possível ban no standard, eu acho que a rota do circuito seria a melhor opção pra gente banir aqui do golos, né? O que vocês acham, galera? Vocês acham que merece ban o golos? Que tá tão chato assim? Vocês acham que a galera aí tá... Tá muito louca. Vou botar esse meninão aqui. Vai rolar um golos no próximo turno? Eu tenho muita ferramenta aqui pra ferrar esse golos. Vamos com calma aí. É a sétima lente. É a sétima lente. Eu não posso roubar o golos. Esse que é o problema. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que matar três bichos. Eu não tenho mana pra isso. Poderia roubar o zumbi. Eu não tenho mana pra dar o fogo interior. Vamos ver, né? Vamos ver se os draus aqui me abençoam. Tô abençoando não, cara. Feia a coisa. Vamos lá. Gato. Resolve. Forninho. Forninho. O problema aqui, cara... O problema aqui... É que ele vai usar a habilidade do golos agora. Ele tem preto? Ele não tem mana preta. Tá. Só um ponto positivo. Caraca, muito positivo. Agora que eu vi. Ele não tem a mana preta. Tá. Duro se ele tiver na mão, né? Amigão. Aí não, né? Amigão. A gente vai dar o draw aqui. Tá. Vai passar? Fiz uma crisis? Fiz uma... Fiz outra, mano. Caraca. O maluco tá brabo, hein? Ou ele vai pegar o outro field ou ele vai pegar a mana preta. O bom que só vai ficar um golos em campo. Eu vou sacrificar ele com a graph. Pegou outro field. Foi gulosinho. Foi gulosinho não. Ele foi esperto. Né? Porque agora aí eu não consigo mais matar o meninão. Vamos lá. Trazer o gato aqui de volta. Tomar cuidado pra não perder muita vida também, né? Será que eu não vou perder vida? Porque o familiar vai ficar me recuperando enquanto eu vou, né? Uou, uou, uou. Cara, montanha não existe, né, bicho? Ô, louco, mano. Nossa, olha isso, cara. Caraca. Que absurdo. Que absurdo. Tenta dar um draw aqui, mano. Tá. Pronto, já ajudou pra caramba. Cara, ele ainda não pegou a mana preta, né? Deve ter feito isso aqui antes, então. Vamos soltar o... O meu medo é tomar aquele Mess Removal, né? Mas vambora. Vai. Vamos ver o que vai rolar aí. Vou dar uns blocos. Mas eu acho que eu vou tomar Time Wipe. Se não for Time Wipe, eu vi uma Cresas. E ferinho, pior ainda. Resolve, tá ferinho. O que ele vai dar bounce no Capetão aí, né? Vamos lá. Uma testa de férias. Only time Opa, cripta, beleza Tá, é uma habilidade, então de boa Deu bounce ali Deu draw Pode ser que ele esteja procurando o wipe ainda O bom é que se ele tentar dar o wipe Eu jogo o familiar Bora, pode vir Vem com força aí, amigão Pode me arrancar o curo E fez outro, hein Ô, louco Cara, ele não destocou ainda Que se ele pegar a mana preta Ele pode começar a usar a habilidade do golos, né Nossa, o cara vai na gula mesmo dos tokens Resolve tudo Vou jogar o terreno da mão Eu tenho que começar a tomar cuidado Vamos lá, meu turno Eu queria que vier essas coisinhas de roubar permanente Nossa, o que me separa aqui da... De uma vitória Realmente Um best remover Batendo tudo aí Seguinte Eu acho que eu já estou com a mão bem abastada É isso aí Vamos lá Vamos lá Isso vai ficar familiar Nele mesmo Vamos lá Isso vai ficar Carniceiro Eu estou tomando quanto aqui? Um, dois, três, quatro, oito Beleza Carniceirinha Vou pegar tudo aí Um, dois, três, quatro, oito Um, dois, três, quatro, oito Como é que ele vai aprontar aí agora Eu estou muito bolt range Está perigoso Aí em qualquer momento pode rolar aquela crisis gigante Aí, olha Que delícia Espera, oito, quatro de vida Engrossa bem o caldo aqui, cara Eu precisava roubar essa crisis Aqui, não que adianta te roubar Acho que o cara ganhou muita vida Não sei se eu consigo voltar desse rolê Vamos lá É certo que agora eu estou dando muito dano, cara Vamos lá para o meu turno Hum Judite é bem interessante, não é? Judite é bem interessante, cara Vou fazer as contas aqui Dá para estourar o familiar, né? Os dois familiares Aí os dois familiares vão morrer Vai dar Dois de dano da Judite Mas o diabinho dá quatro Aí o familiar Eu vou estourar mais duas comidas Seis Familiar volta Oito Eu consigo fazer a sacerdotisa Para sacrificar a criatura Nove, dez Acho que eu tenho letal Vamos lá Eu acho que rola, hein? Vamos lá Vamos lá Aí Eu acho que rolou, galera Vamos ver Ah, ainda posso dar fogo interior É melhor que fazer essa sacerdotisa Né? Bem, bem melhor Vamos lá Familiar Sacrificou comida Mais um de dano nele Vai cinco Quatro Segundo familiar Sacrificou Ele vai três Dois Fogo interior Quatro nele Galera Golos É tranquilão Para o Rakdos Você aí Que está passando raiva de golos Não aguenta mais enfrentar os golos alheios Os Fields of the Dead Vai de Rakdos Olha isso A gente não precisou ganhar na velocidade A gente simplesmente jogou Duzentos turnos aqui E ainda ganhou Olha que coisa fantástica Vamos lá para a próxima Caramba Eu achei essa mão bem interessante Vamos lá O cara não fazendo um oco E quebrando aqui o meu artefato Está ótimo Ok Temos um problema De leve De leve O bom que o esqueletinho da vida O esqueleto não O familiar da vida, né? O gato vai dar um talento legal aí para nós Dura tomar o encantamento agora Bateu o bloqueio, amigão Ou não, né? Acho que o cara Não sei se o cara vai ter coragem de bater Tomar Tenho certeza que ele desce palquinho, né? Vai fazer outro drop 1 Deve fazer o enjoado Beleza Agora eu só quero sair da zika, galera Só quero sair da zika Vamos lá Vai Ele deve fazer o goblin O goblin não vou poder bloquear De jeito algum Não sei se ele tem montanha na mão Também tem Então dá para fazer o goblin E o encantamento Vai pagar Pagou Beleza Acho que vai bater só com isso aqui É bobagem de bater com os 3 Bater com os 3 Tá bom Sim Só que fica esse aqui Que vai morrer de qualquer jeito, né? E solta aí o nosso Cara, se vier o diabo aqui, mano Não, a Judite já resolve O Dura que choque mata a Judite, né? Então é muito tranquilão aí Vai dar outro pau Maldito pau Outro goblin Terreninho Vamos lá Estou segurando bem a vida aqui Tranquilo Podia vir terreno, hein? Aí, boa Judite é da hora aqui, cara Porque se ele tenta matar Judite Eu já respondo com o gato Mata os dois bichos dele Vamos lá Combei Ele vai ter que matar Judite Ele vai perder os bichos dele Ele vai ter que fazer agora Para não perder esse aqui Né? Vai ter que dar o choque agora Na Judite Ele ignora Faz uma xandrinha Sei lá Calamidade Aí, ó Tá Beleza Começa a apanhar um pouco Vou ligar esse full control aqui, cara Eu vou matar o que ele der unblockable Eu acho que ele não vai dar blocable pra nenhum Tá lá, ó Não deu Não vai bater, não? Vai, pô Show Bloqueei Aí nós matamos esse aqui Fazer outro bigato Paciência Mas o dano ali a gente não toma Vou dar um choque aqui em resposta Não Acho que ele vai ignorar a Judite Ele pode tentar dar um choque em resposta no gato, né? Só que a próxima turno faz o esqueleto da sarjeta e... O baile segue Tá muito ferrado, mano Né? Tá Aqui acho que compensa fazer o esqueleto E ficar com o fogo interior em pé Vou bater de dona Judite aqui O cara não vai bloquear jamais E... Foi Que ele vai aprontar agora Uma Chandra me ferraria bem, cara Vou ligar o Full Control aqui por segurança Já apagou ali, né? Agora... Tá Tá Vamos lá. Ah, vou tomar 2 de dano. Vambora, vambora. Não tenho que me preocupar com isso agora, não. Vai ter só com ele? Tem um safezão, né? Tá. Seguiu o baile, né? Tomar 1 de dano só. Eu já tomo nada que eu ganho a vida do gato, né? Tá. Podia vir logo o diabo, porque o diabo é difícil dele matar. Ele tem 3 de resistência, né? Geralmente, os Calamidades só tem choque no deck. Geralmente. E Cospe Fogo. Boa. Bom, é o seguinte. Cospe Fogo tem que matar. E aí a gente sacrifica aqui. Vai. Dá 1 de dano aqui. Pronto. Borde limpo. Jogar um gato. O meu aqui. Vai. Aí eu acho que eu posso fazer Sacerdotisa próximo turno. Pô, perfeito isso aqui, ó. A gente vai Sacerdotisa. Esqueleto. Pronto. Eu tenho combustível aí pra... Se ele fizer um bicho próximo turno, Sacerdotisa limpa no meu. Passar. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, agora eu cedou pro cara. Acho que o pior cenário pra mim é tomar a Chandra. Ele tem 5 manas. Tomei Chandra. Beleza? Beleza, Champs. Ó, ele dá full control. Jogou um Genji Bruto, tá? Então vamos ter que... Quando ele pagar a habilidade do Genji Bruto, a gente faz aqui. História Familiar. E dá um de dano no Bruto. Vai. Resolve. Resolve tudo. Acho que eu posso desligar o full control agora. Mano, eu tô com 17 de vida ainda, galera. 17. Vocês têm ideia? Segurar um aqui. Tem que ver se eu não dou letal o próximo turno, hein? Sei não. Comi aqui. Eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9. GG. Acho que foi. GG's aço, cara. Deck joga demais. Estamos jogando muito com esse deck, galera. Voando. Eita, nós. Que beleza, hein? Ó, na moral. Se isso aqui fosse um pântano, eu equipava. Mas não, né? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Loucura. E eu tomar drop 1 do oponente ali, né? A velocidade é exatamente o que eu não quero que o meu oponente tenha. Mas o meu board tá bom. Eu posso fazer forno na 2, diabo na 3. Aí começa, cara. Eu vou matar todos os bichos dele. Nossa, ainda mais que é tudo drop 1. Agora. O malandro fez o Lorde na 3. Aí me ferrou. Aí me ferrou. Virado. Aqui. Agora. Fez Lorde e acabou o meu jogo, cara. Torcer pra não rolar Lorde, cara. Hum, tá. Não vai rolar. Ufa. Ok. Ok. Quem que é melhor matar primeiro aqui? Acho que é a Fada Marota, hein? Ou Pegasus, que dá mais dano. Pegasus. Ok. Acho que dá pra matar 3 bichos, né? Vamos lá. Ai, Henrique! O gato vai entrar enjoado. Você podia bater que o Pegasus não pode bloquear. Ah, ele foi espertinho ali, ó. Se ele tivesse deixado pra sacrificar passagem com o meu diabo em campo, era mais um de dano. Ó, por que que eu fiz esse Hololô? Sacrifiquei aqui. Um de dano. Pegasus. Seguinte. Vou fazer no meu turno mesmo. Por quê? Ele tem aquela instantânea branca que dá mais 2, mais 2. Não quero tomar isso. Vamos lá. Pegasus. Toma. Joga o gato de novo. Sacrifica aqui. Um de dano na Marota. Pronto. Próximo turno é o Chandra. Aí o barraco fecha. O negócio fica louco aqui pro nosso oponente. Tomicão. Beleza. Tomicão é parrudo, hein? Tomicão é parrudo. Não, foi uma Judite. Calma. Calma aí. Aqui vai dar 2, 3. Beleza. Ah, olha. Os Flyers não teve chance, galera. Não teve chance. Daqui é muito forte, né? Caraca. Ok. Temos uma mão decente. Vamos lá. Vamos lá. Abri com uma montanha o forninho da bruxa. Vai depender muito do que ele fizer pra eu fazer o Carniceiro ou a Sacerdotisa. Aqui pôr a mão. Parece que sim. Não. O ligou. Tá. Vamos lá. Forninho. Forninho caiu! Eita, Giovanna! Bom, tudo que eu já entreguei, né, cara? Agora ele já sabe tudo que eu vou ter pra fazer. Só falta o gato pra eu ser feliz, né? Se eu tivesse o gato aqui, cara... Achei que a Carniceiro com o Forninho joga bem safe, hein? Vou seguir esse plano aí, hein? Melhor que o Sacerdotisa agora que não tem nada, né? Cara, tem uma carta que eu senti falta. Aquela nossa de roubar a criatura do oponente, né? A gente puxou ela uma vez só, eu acho. Onde a gente tá enrolando. Hã? Vamos lá. Carniceirão. Daquela batida louca. Pá. Show. Vai. Duro que se for Flash, mano... Ah, não é. Tá. Resolve. Deve ser um Goalus. É um Goalus. Duro que isso aí agora vai segurar meu... Opa! Ô, louco! Mas que beleza, hein? Vai. Só vai. Próximo turno dá pra fazer o diabinho. E causar um terror, hein? Vamos ver. Espiral, ok. Daquela rampada. É, antes é espiral do que usar rota, né? Eu, pelo menos, acho. Ainda tem duas manas pra dar um era uma vez, tá bom? Ele ainda pode jogar o terreno do turno, né? Vai pra quinta mana, próximo turno, Goalus. Talvez não seja sacerdotisa brilhe. Nossa, irmão, o que que é isso? E ele tem a quinta land? Ele tem a quinta land. Vambora. Tá engrossando o negócio aqui, hein? Ô, louco. Eu não vou fazer efeito de sacrifício agora, então acho que é melhor seguir com a sacerdotisa mesmo. Vamos lá. Vai rolar esse Goalusão. A pergunta é, será que tem o terreno na mão dele pra gente fazer o zumbi? Se tiver, é horrível. Bom, se tiver, eu vou ter que sacrificar o carnesseiro pra dar dois de dano no zumbi. Ou não. Se não. Porque com o diabo eu vou dar dois de dano, sacrificando os dois carnesseiros. Tá certo, tá certo, tá certo. Ah, não, mas tem o herbivore ainda. Xuxa, mano. Eu vou ter que tomar cuidado na ordem do trigger. Tenho certeza que eu vou fazer errado. Ele tem na mão. Ah, irmão, ele vai fazer três, dois, tô. Quem aí ferrou meu rolê? Inferno, cara. Droga. Preciso do gato, cara. Preciso do gato. Preciso do gato. Não veio, gato. Se o arena tivesse pagado a mana certa, cara, eu poderia sacrificar os carnesseiros e jogar o outro diabo com a double black. Que triste, arena. Que triste. Mas eu acho meio arriscado fazendo o meu turno. Eu posso deixar aqui os bichos pra block, mano. Deve ter que tomar um board wipe aqui. Será que eu tomo mais removal, cara? Difícil. O golos dele já faz o talento, né? Não, de novo tá sem mana preta. Galera não usa preto, né, pô? Espiralzinha. Beleza. Tá. Mais um token. E vida. Que é horrível, cara. Mais terreno. Show. Vamos lá. Hum. Interessante isso aqui, hein? Isso aqui é de veras interessante. Mas eu vou fazer o meninão aqui. Cara, dá pra sacrificar de novo a arena. Ah, eu queria ficar com a vermelha. Bom, apesar que agora tanto faz. Seguinte. Se eu sacrifico os carnesseiros. Eu dou cinco. Cinco. Seis, sete, oito, nove de dano. Tá. Cara, quanto? Calma aí, peraí. Eu posso sacrificar os carnesseiros pro forno da bruxa. Eles dariam cinco. Seis, sete, oito, nove. Aí aqui. Dez, onze. Doze, treze. Quatorze, quinze. De dano, mano. Acho que dá pra ganhar a próxima turno se eu não tomar um Bird Wipe. Realmente, se tivesse ficado com a mana vermelha em pé, daria pra dar essa Angraph e eu ganhava com dezessete cravado, cara. Ah, céus. Vamos passar. Que isso mesmo, cara? É cinco, seis, sete, oito, nove. Aí dez, onze. Doze, treze. Quatorze, quinze. Quinze de dano. Que horrível, hein? Pior se eu tomar uma Cresis agora, né, cara? Falar pra vocês, galera. Toma muito... Falar, galera. Toma muito cuidado como a Arena paga as manas, cara. Na moral, se eu tivesse deixado a vermelha em pé, eu daria a cólera e daria a dezessete cravado no oponente. Ele deixou uma no topo. Deve ser Mass Removal. Não. Tá. Se ele não tiver Mass Removal na mão, tá tudo bem. Outro golos. Ok. Faz golos aí, cara. Boa, campeão. Boa. Acho que a gente ganhou, então. Acho que a gente ganhou. A não ser que ele pegue um terreno louco aí que eu não conheça. Vou pegar esse Field mesmo. Que delícia, hein? Acho que dá pra dar letal. Acho que dá pra dar letal. Tá. Tá. Ok. Se ele vai querer bater. Não. Vamos lá. Jogador Alves, sacrifica uma criatura. Oh, pior que agora eu tô pensando aqui. Eu sempre esqueço. Ah, não. Tá certo. Tá certo. Eu tava pensando assim. Pô, se eu sacrificasse a ficha de comida, ia dar mais dano nele, né? Só que... Eu nem até mando a sacrificar comida. Show. Vamos lá. Acho que dá pra dar letal, galera. Nossa, quanto trigger. Aqui, aqui, aqui. Cara, assim... Vocês sabem que eu sou meio zoado pra fazer conta matemática, né? Mas se eu calcular certo e der esse dano e ganhar o jogo, cara... A gente vai ter ganho duas seguidas contra golos. Tipo assim, tranquilo. Né? Olha lá. Ele vai dois... Acabou, cara. Acabou o jogo. O cara sabe aí que acabou, né? Eu acho que eu ganhava na passada mesmo, né? Eu não sei fazer conta, galera. Peço perdão pelo vacilo aí. Vocês aí que... Que manjam de contas... Peço perdão. Mas deu pra vocês perceberem que, né? É gigaço contra golos, cara. Eu perdi letal na passada mesmo. Peço desculpas aí. Esqueci de contar que o oponente... Ia perder vida também. Porque ele ia ter que sacrificar o negócio, tá? Acho que dava letal certinho na passada mesmo. Mas... Tá dada a aula aí. Hack dos Aristocats. Joga demais contra golos. Fica a sugestão pra você. Bom, pessoal. Então esse foi a nossa gameplayzinha aqui. Jogando com o Hack dos Aristocats. Deck fantástico. A gente... Caraca, jogou muito com o deck. Fica aí de sugestão pra você que tá querendo montar um deck e tá cansado de golos. Monta esse deck aí que você vai ter sucesso. A gente validou isso hoje de certa forma, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela força. Não esqueça de dar like no vídeo. Se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos. Tá quase lá. Manda esse vídeo no seu grupão do WhatsApp aí pra trazer a galera. Pra gente aumentar o time e chegar logo nos 20 mil inscritos. Valeu? E não se esqueça que a gente tem um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Link na descrição. Os apoiadores ganham recomências exclusivas. E se você quiser comprar esse deck aí que a gente jogou hoje. Acessórios como os Elives, deck boxes, enfim. Você pode ir lá na World Card Games. Que é a loja parceira aqui do canal. O link está na descrição. E com o cupom BlackerLotus você vai ter 5% de desconto. E o cupom também tá na descrição. Então aproveita lá. Seja feliz. Ganha descontinho maroto. Manda aí pra amigos e amigas. Que quanto mais vocês usarem o cupom, também mais vocês estão ajudando o canal. Bom pessoal, ficando por aqui. Um forte abraço então. Até a próxima. E BlackerLotus desligando. A BlackerLotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. O link está aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui na tela. Se você considerar apoiar o canal, você ainda ganha acesso ao nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Lembrando que se você não puder apoiar financeiramente o canal, o seu like, comentário e compartilhamento vale ouro. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti